Música Vamos ter que sair do ar Vamos ter que sair do ar agora O ciclone O ciclone Muita água Raios Vamos ter que sair do ar agora Meu Deus do céu Eu nunca tinha visto isso não Cidade desabando aqui Eu nunca tinha visto isso Nem antes nunca tinha passado isso No futebol Já caiu a parte da cobertura Aqui das caminhas de rádio Meu pai do céu Olha a velocidade do vento Fica a chuva Pai do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acalma o vento Acalma o vento Acalma o vento Olha aí como é que ficou a situação no estádio Freio Epifânio Depois do furacão Olha a bagaceira Foi terror meu amigo Aqui foi pânico Mas graças a Deus que Não se machucou ninguém A área coberta do estádio aqui Acaba de Com essa ventania aí Situação delicada Olha como é que ficou Aqui onde estavam os jogadores de cavalo Na hora da ventania O banco ficou Coberto pelo estalar Só o banco Ainda bem que eu tento Salvar todo mundo Mas olha Olha a regação É doido meu irmão Graças a Deus Graças a Deus Não aconteceu nada grave Amém Música 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 Música